Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência e vou continuar aquela série simples assim. E hoje o que eu vou trazer é a cura está em você. Simples assim. Mas como assim a cura está em você? Está em cada um de nós, né? Nós, o nosso corpo, essa máquina poderosa, se é que pode chamar de máquina, não sei se eu gosto muito dessa palavra, mas assim, esse presente poderoso que nós temos, né? Que nós faz estar aqui, presentes, usufruindo da vida como ela é aqui, nesse mundo, é muito poderoso. E nós fomos programados para nos curarmos. A gente não veio aqui para ficar velho, doente e se acabar. Sandra, não, peraí. Está demais isso, né? Porque afinal de contas a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Não é assim que eu aprendi isso na escola, horroroso, né? Mas é isso que eu aprendi quando eu era criança na escola. O ciclo da vida. Só que a gente hoje sabe que o ciclo da vida é muito mais que isso, né? E acho que eu já falei disso aqui num outro programa, que a gente começa a se regenerar, se não me engano, não sei qual foi o cientista que falou isso, talvez o Greg Bradley. Mas a gente começa a se regenerar assim que a gente nasce, ao invés daquela fala que todo mundo... A gente começa a morrer assim que nasce, né? A gente tem oportunidade de se curar, a gente tem oportunidade de se transformar. Então, para que a gente fica doente? Na verdade, a gente vai manifestando coisas que vêm, às vezes, de lá de trás ou até mesmo de antes da gente estar aqui, a gente vai manifestando isso como forma de trabalhar coisas que precisam ser trabalhadas e normalmente, né? A maioria delas são emoções, são crenças que a gente teve a vida ao longo da vida, já que vem desde muito cedo e vai se manifestando no nosso corpo, né? E quando a gente entende e começa a compreender o que são essas manifestações, esses sinais do nosso corpo, o que ele está dizendo, o que ele quer dizer, o que a gente sente, com os sintomas, a gente vai tendo uma nova visão disso, né? A gente vai olhando de um outro ponto de vista. Para algumas pessoas ainda é muito novo isso e sempre que é novo é desconfortável. Eu ouço também coisas novas, quase todo dia. E confesso que quando eu ouço algumas coisas eu fico assim... Ai, nossa, desconfortável. Mas eu vou ali buscando olhar o que tem ali. É um exercício que eu venho fazendo. Mas ao longo de uma vida, né? Até agora, até com muito pouco tempo atrás, eu já passei por cima de tudo, muitas coisas. Era desconfortável eu pulava. E não só pulava, como eu julgava, falava, falava mal, né? Porque, ai, isso é muita viagem, ai, isso não é... E depois de bastante tempo, né, buscando, aprendendo, vendo, eu fui até mesmo acessando coisas que antes eu achava assim, nossa, ridículo, não, isso não existe. Ai, eu descobri que existe. Eu experimento, né? Isso é que é legal. A gente vai se permitindo. Mas não é de uma hora para outra, tá? Porque tem o desconforto da crença que a gente tem. A gente também não precisa acreditar em tudo, né? Vamos lá. Ok, vamos o que é confortável para mim. O que é? O que me cai bem, né? O que é minha verdade? Porque, enfim, tem uma verdade para cada habitante desse planeta. Cada um tem sua verdade, então já viu, né? Não precisa acreditar em tudo que eu ouço, que eu vejo, enfim, nem é para isso. Mas o que que ressoa com você? O que que te faz bem? Esse já é o começo. O que que te faz bem? O que que está te incomodando? Então vai olhar. O que que está incomodando aqui? Então isso me incomoda, isso me desafia, eu posso olhar. Por que que isso me desafia? Por que que isso me incomoda? A gente vem falando disso, né? De olhar para o que desafia, para o que incomoda, porque ali tem algo. Tem, eu costumo dizer que é um presentinho. Tem um presentinho ali. Se a gente ali desindulha aquele negócio, a gente pode achar coisas muito legais, extraordinárias até, maravilhosas. Realmente grandes presentes. Preciosidade. Se a gente não se permite, fica lá. E a vida é tão maravilhosa, ela vai nos dando esses presentinhos ao longo do caminho. Não, ela não quis agora, mas eu vou embrulhar de outro jeito, lá para frente, oportunidade, lá, ver como é que é. Quem sabe, né? Então, assim é o nosso corpo também. Ele vai dando sinaizinhos, vai dando sinaizinhos e a gente vai, às vezes não olhando, às vezes suprimindo os sinaizinhos, né? Às vezes com uma coisinha aqui. Não, deixa passar, isso aqui passa, não passa, isso aqui para de doer e acabou. Depois, a gente vai lá ver na frente, tem umas coisinhas ali que não foram vistas e a gente precisa ver. Eu vou trazer aqui a minha, uma experiência muito recente. Quem me conhece, sabe que semana passada eu fiz uma cirurgia no meu olho, no meu olho direito. E eu já tinha feito do olho esquerdo, né? Alguns anos atrás, eu descobri que um diagnóstico de glaucoma já era um avançado. E que foi uma surpresa para mim, porque eu enxergava super bem. Uma coisa que eu tinha, realmente, uma coisa que era garantida, assim, eu enxergava muito bem, tanto para perto quanto para longe. E depois que eu tive o meu segundo filho, eu percebi que começou a diminuir um pouco, enfim. Mas ok, né? A gente tinha aquela crença, a minha idade, a idade. E vai ficando, realmente, depois que faz 40, a gente vai acreditando nesses negócios, né? E aí, numa consulta com o meu filho para ele ir para a escola e ver se tinha alguma questão lá visual, para poder alfabetizar, eu fui e aproveitei para fazer um exame e descobri e vim cuidando disso. Até que, recentemente, ano passado, o médico avaliando, viu que a coisa estava avançando, apesar de uso dos colírios, enfim. Era indicada uma cirurgia e eu fiz, e agora fiz novamente. Sandra, mas então, poxa, você está falando aí que a cura está em nós, né? Está em você, então por que você não se curou desse negócio? É uma boa pergunta, né? Eu tinha muito, muito ponto de vista com isso, né? Porque, muito antes de eu entrar nesse lugar de fazer, mesmo de fazer minha formação em acupuntura, depois começar a usar outras, aprender outras técnicas, inclusive essas ferramentas energéticas que eu uso hoje no meu trabalho, e em mim, claro, todo o tempo, eu tinha muito ponto de vista, porque eu achava que as pessoas que já faziam isso, que trabalhavam com cura, né, com essas coisas todas, não podiam ficar doentes. Elas não ficavam doentes, afinal de contas, elas têm tudo ali, né? Elas têm um acesso lá, poderoso, tá, 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 tá. Então, por quê? E aí, né, eu fui aprendendo, né, que não é bem assim, a gente vai trazendo uma bagagem de coisas muito, muito, muito lá de trás, e mesmo a gente usando, trabalhando essas energias, é, às vezes as coisas estão muito consolidadas, porque a gente já falou disso também, a gente cria todo o tempo a nossa realidade, né? Então, o que eu tô vivendo hoje, eu já criei, eu criei lá atrás, em algum momento. Muitas vezes eu posso conseguir resolver, sim, e eu acredito, de verdade, sim, de verdade, que a gente se cura, a gente é capaz de se curar de qualquer coisa, né? Isso é dito, isso já foi dito por Jesus, né? Que, na verdade, não era ele que curava, ele só, é, trazia aquela frequência muito alta pra aquela pessoa que já estava muito pronta pra receber, né, era uma conexão ali. Mas a pessoa tinha que estar ali pronta pra receber aquilo. E ele dizia que nós temos esse poder, né, de mestres de igual, o maior calibre que ele. Mas também, há quem não se conecte com essa coisa, porque, ah, é religião, tô fora, não quero falar disso. Ok. Mas existem muitos trabalhos, e algumas pessoas trabalham diretamente com isso, eu mesma já estive em contato, algumas pessoas que me conhecem também já indiquei, pessoas que trabalham trazendo a consciência, né, dessas emoções, do que que essas emoções representam. A gente já tem contato com essa informação, isso tá disponível, isso é fácil de encontrar, já tá ali no nosso dia a dia, né, que as emoções causam no nosso corpo. E a gente acessa essa informação, e eu já vi, já vi, assim, casos incríveis de pessoas que só por terem se dado conta daquelas emoções, daqueles conflitos que as pessoas estavam vivendo na vida delas, seja de relacionamentos, normalmente é, relacionamentos não é só amorosos, de qualquer forma, de familiar, enfim, e relacionamento consigo mesma. De não lidar com suas frustrações, suas tristezas, suas angústias, seus traumas, isso vai trazendo, né, essas questões físicas. E eu já vi, quando a pessoa se dá conta, ela tem consciência clara, ela, aquilo se resolve, assim, como não passe de mágica, parece mágica, mas não é, né? Então, eu gosto muito, assim, eu sempre falo das pessoas que eu atendo, de todos os meus atendimentos, independente da ferramenta, né, eu trabalho com ferramentas energéticas muito potentes, mas independente da ferramenta, a ferramenta em si só, por si só, mesmo sendo energética, ela trabalha a consciência. É imprescindível a consciência da pessoa, senão aquilo não vai andar, né, ela vai ficar parada ali. E tenho até, eu tenho aqui esse livro, Biologia da Criança, que eu também já falei dele, já indiquei para pessoas queridas, eu tenho até de presente, é do Dr. Bruce Lipton. Quem não conhece, entra na internet, Dr. Bruce Lipton fala na internet, tem vídeos até mesmo traduzidos, né, fala em inglês, mas, enfim, também tem coisas traduzidas dele, tem o próprio Greg Braden, tem Joe Dispenza, a Bete aqui do canal, a Criança das Estrelas, fez vários clubes de livros e encontros de livros falando sobre isso, essas pessoas que transformaram a vida delas, e de muitas outras, são cientistas, são pessoas que trabalham com isso para mostrar que a gente tem o poder de se curar. E aí, voltando à pergunta, mas por que você não se curou? Porque, também não sei exatamente, né, mas eu não cheguei nesse ponto ainda, de repente, neste caso, de acessar isso. Ah, mas você faz tanta coisa? Sim, faço, mas ainda tenho coisas para resolver, ainda tenho crenças que me limitam. E aí? Então, você vai sucumbir a uma cirurgia, né, as pessoas ficam, ai, mas vai ter que operar. Eu vejo como um presente, essa oportunidade que eu tive, né, ter um médico que chega, até trocou o médico na época, o médico chega e fala, olha, tá na hora, vamos lá, vamos operar. Eu levei um susto, eu achava que não era o caso, que o meu caso não ia ser de cirurgia, que eu ia resolver, e estava trabalhando isso, inclusive com as minhas ferramentas. E na hora, o impacto, mas foram breves minutos. E depois eu agradeci, falei, bom, é um presente. Porque nós estamos aqui nessa vida, nesse corpo, nessa vida 3D, e a gente ainda não consegue acessar tudo tão profundamente. Mas, às vezes sim, às vezes não. Eu já me curei de algumas coisas. E principalmente de emoções, que poderiam mais na frente, levar a situações muito avançadas de outras coisas. Mas, a gente tem outras ferramentas, né. Eu sempre usei a minha empatia desde criança, depois fui me formar e me especializei, né, como farmacêutica, fui trabalhar com isso, usei isso a vida inteira, uso até hoje meus filhos, meu marido, a própria acupuntura também, na qual eu me formei, e essas técnicas energéticas, e tudo isso eu entendo como presentes. Presentes que vão ajudar a gente a chegar lá. A cuidar. Mas, também, um remédio alopático. O colírio que eu uso, a própria cirurgia, também é um presente. Se você precisa fazer um implante, se você precisa fazer algo até mesmo mais drástico, talvez seja a oportunidade de você se liberar daquilo. E a gente está recebendo essa oportunidade. Então, olhar para isso, de uma forma mais amorosa, com gratidão, né, foi um exercício que eu vim fazendo de bastante tempo. Porque eu tinha esse julgamento. Então, como essa pessoa ficou doente? Não pode ficar doente. Então, essa é a cascata. Isso aí não funciona. Ah, isso aí não é bem assim. A pessoa não é isso tudo. A ferramenta não é isso tudo. A ferramenta não é isso. A ferramenta não é isso. A ferramenta não é isso. Mas nós somos ainda mais do que a ferramenta. A ferramenta auxilia a nós resgatarmos o poder que nós somos. Para lembrar. A auxiliar. Que nós temos esse poder. E a gente pode usar. E quanto mais consciente a gente vai ficando, mais fácil a gente acessa por nós mesmos. Então, entrar em contato muito profundamente com o nosso corpo, com as nossas emoções, com quem nós somos. Entrar em contato com altas frequências, mudar o padrão da vítima, da reclamação, do julgamento, da raiva, do ódio, da culpa. Tanto por si, culpando o outro, culpando a si mesmo. Tudo isso é cura. Quando a gente se liberta disso, a gente está se curando. A gente está curando o nosso corpo. A gente está curando as nossas células. De coisas que virão a partir de sentimentos. Se você tem ódio, se você tem rancor, tristeza, você vai ver ali os sintomas. Todas as medicinas falam disso. Medicina chinesa, medicina ayurvédica, enfim, medicina germânica, tudo fala disso. A própria homeopatia, a gente precisa cuidar das nossas emoções. Antigamente, tinha aquela coisa, né? Ah, vai no psicólogo. Eu não sou maluco. Isso é emocional. Aí tinha aquela... Voltava com raiva, né? As pessoas... O médico falou que não tenho nada. Como assim? Eu não tenho nada emocional. Eu não sou maluca. Quem nunca ouviu isso de alguém? Alguém falando. Se é que não falou, né? Hoje a gente vê ele com outro olhar. É. Não tem nada a ver com maluquice. Tem a ver com o que a gente está sentindo e como o nosso corpo está manifestando. Então, um grande passo, um grande passo, se não o maior passo, para nós acessarmos esse poder de autocura que está em nós. Nós. Cada um. Nós viemos com ele. Nós temos dentro de nós esse poder. As nossas células já estão prontas ali, ó. Prontinhas para receber essa informação, os nossos comandos e avançar na nossa cura, na nossa regeneração. E o grande passo é entrar em contato com tudo isso que a gente sente, que a gente pensa, que a gente vibra o tempo todo, né, e transformar, curar as nossas emoções. Então, essas ferramentas, né, que tem aí hoje, enfim, seja uma meditação, seja um processo energético, seja uma terapia com psicólogo, seja lá a ferramenta que for. é presente para a gente, para ajudar a gente a fazer isso mais rápido, porque a gente ficou ali nessa crença de que não dá, que não pode, que eu fico, eu sou, eu, 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 a minha família tem tudo isso, eu vou ter também, que está ficando velho, então tem que ter tudo isso de coisa de velho, doença de velho. gente, não é bem assim. Se essa frase não caiu bem para você, é uma coisa que você pode começar a procurar. Nesse livro que eu indiquei, A Biologia da Crença, ele fala disso. Além de outras fontes, porque a gente pode hoje descobrir que é a gente que comanda. É a gente que comanda tudo. A gente não precisa seguir os passos de uma linhagem familiar que teve isso, aquilo. Por exemplo, essa minha questão do olho, não tem registro na família, ninguém, nem meu pai nem minha mãe conhecem casos. E só eu e minha irmã gêmea que temos, tivemos, né? Então, então eu não posso dizer assim, ah, foi genético. Não foi. Né? o quanto a gente repete padrões familiares, seja de alimentação, seja de comportamento, seja de emoções, né? Aquele padrão de emoção. Ah, fulano era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, ah, tá falando em família, família, todo mundo é assim. E aí você se conforma, ou hoje você pode escolher, não, mas hoje eu não quero ser assim não, eu quero ser diferente. eu vou mudar, eu vou fazer diferente em tudo, né? Porque se o, a família, é a família de, digamos, uma profissão lá, a família de advogados, eu preciso ser advogada? Família de pessoas cardíacas, eu preciso ser cardíaca? Pra quê? E se eu escolher ser outra coisa? É verdade. É verdade. A gente pode escolher ser outra coisa. A gente pode e deve escolher ser o melhor. Disparar esse poder que tem dentro da gente que a gente sufocou, esqueceu, deixou lá. então, não consegue botar adiante o seu processo de autocura. Ele não acredita. Eu não acredito, isso aqui eu não acredito. Não, não, isso aqui, não é nem que não acredita, é antes, né? É assim, nem sequer cogita a possibilidade, nem sequer acha que é possível. então, é, tá na hora da gente abrir a nossa mente, a nossa capacidade de perceber, de se permitir ver outras coisas, acessar outras informações, pra ir buscando essa potência que nós somos, porque a gente veio pra isso. Nós somos, as nossas células são essa essa maravilha, esse elixir de cura, de rejuvenescimento, de potência, de vida, tá aqui, tá tudo aqui dentro de nós. Mas primeiro, a gente precisa entender que é assim, aceitar essa possibilidade, não é acreditar cegamente, enfim, porque eu tô falando, ou porque teve um cara que escreveu um livro, dois, três, cinco, dez, não, é aceitar como possibilidade e se abrir pra que isso chegue pra você. E chega, quando a gente começa a relaxar e diminuir essas barreiras de preconceito, de que não dá, as informações vão chegando pra gente. e é incrível, porque chega mesmo, mesmo. É como essa coisa de internet, né, você pesquisa um negócio e vem mil coisas daquilo. É mesmo assim que funciona pra gente também. A gente se abre pra uma informação e a informação chega. se a gente tá pedindo até mesmo silenciosamente ali, poxa, gostaria tanto de saber sobre isso, vai chegar. E aí, você não gostaria de saber como acessar esse seu poder de curar tudo, de curar todos os seus padrões. não é só uma dor, não é só uma manifestação de doença com diagnóstico que tem XYZ. É curar as tristezas, as mágoas, curar as emoções, curar as relações. Não seria incrível? É possível? É totalmente possível estar aqui. É pra gente. E se a gente não consegue fazer sozinha, tem um milhão de formas. Tem esses presentes todos, né, que a gente tem aí, o tempo todo disponível. Milhares de ferramentas, seja elas quais forem, não gosta de uma, tem outra, não acredita nessa, tem outra. Veja o que ressoa com você. Vai olhando pra você descobrir esse seu poder. E aí, você vai ver coisas muito incríveis acontecendo. O que ficou pra trás, ficou pra trás. E hoje? Como a gente acessa isso? Ah, eu tenho que fazer uma intervenção, uma coisa? Recebe. Vai com gratidão. Vai com alegria. vai com alegria pra você receber a liberação daquilo. Você está sendo liberado. Você descobriu, você está sendo liberado daquilo, olha que maravilha. Vai lá. Agradece. Entre em contato com os melhores com as melhores frequências, com a frequência da gratidão, da alegria. E vai recebendo pra que você possa acessar esse lugar. Então, é o meu convite pra você. Entre em contato com o seu poder. O seu poder de autocura. escolha como é pra você. Leve, como é confortável, sem se desafiar. Achando, ah, isso aqui eu vou fazer, mas eu não acredito. Ah, isso aqui é horroroso, não sei o que. Não, faz uma coisa que é confortável pra você. E vai acessando. Não tem, olha, é comigo, sempre foi assim. eu entrava em alguma coisa, acessava uma coisa, vinha outra, vinha outra, vinha outra. E é assim até hoje. Não para. Você vai acessando mais e mais e mais e mais. As coisas vão chegando pra você. E a gente vai recebendo também, né, essa rede de pessoas que a gente ama, que a gente confia, que vão trazendo e quando também o bicho pega, né, a gente dá a mão. estamos juntos aqui, vamos lá. É isso. Isso também é cura. Né? Então, receber. Aprender a receber é uma cura. Realmente. Então, receba. Receba de você, receba do que tem disponível. Se abra, se permita, não perca tempo com as crenças que a gente ouviu, que a gente trouxe a vida inteira, mas que não faz sentido. Que não vai te levar pra lugar nenhum. A não ser ficar onde está. Então, avalie e peça receber coisas que te levem pra um lugar melhor, pra um lugar que vai te fazer feliz, que vai te fazer pleno, que vai te fazer curado. Curado de, não só do corpo físico, não só do corpo físico, mas das emoções que são principalmente essas que vão te transformar na grandiosidade que você é. Na verdade, não vão te transformar. vão te trazer de volta. Porque se a gente esquece, precisa de alguém pra lembrar a gente. Precisa de algo pra lembrar a gente. Então, fica aqui o meu convite. Entre em contato com tudo aquilo que você considera que é grandioso, que é bom, que vai te elevar porque aí tá o caminho pra você se descobrir, descobrir a sua potência, descobrir o seu poder de cura, de autocura que tá aí dentro, em cada célula do seu corpo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.